O Lá de Deus desprezou e enfaqueceu toda a minha... Força brutal nos envolveu Fazendo do som uma razão Que resultou numa união Dos tempos passados a paixão Aos que se for a saudação Que o nosso metal não morreu Onde estarei? O arretrão Partirei no metal Se jamais haverá movimento igual Como um raio de luz Seu poder me seduz Como um anjo no céu Como um raio de luz Seu poder me seduz Uma luz ela viveu Mertal E você me canta Mertal Antes de mim no céu Nos dá E você me canta 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 Você então apareceu Com sua força me envolveu Tomando mente e coração Unindo ricos e plebeus Católicos, crentes e ateus Tomando o espaço que é seu Onde estarei? Guardetrão Partirei no metal Ele jamais haverá movimento igual Como um raio de luz Seu poder me seduz Como um anjo do céu Como um raio de luz Seu poder me seduz Uma panzela de Deus Metal É fortificação Metal A discriminação Nos dá A força pra viver Se dá O metal é nosso O metal é nosso O metal é nosso